Bem-vindo ao EncantoCast! Eu sou a Aline Nascimento e hoje eu vou contar uma historinha clássica para você que se chama a lebre e a tartaruga. Um dia, uma tartaruga começou a contar vantagem, dizendo que corria muito depressa. Que a lebre era muito mole e enquanto falava, a tartaruga ria sem parar da lebre. Mas a lebre ficou mesmo impressionada, foi quando a tartaruga resolveu apostar uma corrida com ela. Lebre, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa corrida. A lebre pensou, deve ser só de brincadeira, não é possível. A raposa era um juiz e recebia as apostas dessa corrida. A corrida começou e na mesma hora, claro, a lebre passou à frente da tartaruga. Um dia estava quente, por isso lá no meio do caminho, a lebre teve a ideia de brincar um pouco. Deu uma desacelerada, uns colhinhos e depois de brincar, resolveu tirar uma soneca, a sombra fresquinha de uma árvore. Se por acaso a tartaruga me passar, é só correr um pouco que eu fico na frente de novo, pensou. A lebre achava que não ia perder aquela corrida, de jeito nenhum. Enquanto isso, lá vinha a tartaruga com seu jeitão, arrastando os pés, sempre na mesma velocidade, sem descansar nenhuma vez. Só pensando na chegada. Ora, e a lebre dormiu tanto que esqueceu de prestar atenção na tartaruga. Quando ela acordou, cadê a tartaruga? Bem que a lebre se levantou e saiu correndo, mas não adiantava mais. De longe, ela viu a tartaruga esperando por ela, lá na linha de chegada. É, lebre, eu te avisei, eu ia ganhar essa corrida. E a lebre ficou envergonhada com esse episódio. E a moral da história é, devagar e sempre, se chega na frente. Essa foi a história, a lebre e a tartaruga, contada por mim, Aline Nascimento. Até a próxima história, aqui no EncantoCast.